A LÊNDIA O MITO CRIPA CRIPA que o pai está chato Respeita 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 PORRA Respeita Que o pai está chato Respeita Vixe Está amarrado isso aí A minha movimentação deu pro play FI O MP A 40 Respeita Nem gosta A 40 E a 40 A 40 A 40 A 40 Ouvir passa. Respeita. Respeita, caralho. Respeita. Respeita tem que respeitar, mano. Respeitar. Ai. Joga demais, mano. Joga demais. Despreta. Precisa de matar quem aqui, seu viado, desgraçada. Despreta. 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 Tchau, tchau.